Salve, pessoal! Como vocês estão? Estão escapando ainda? Espero que sim. Vou começar mais um vlog. Vocês sabem que o vlog é ao vivo, não é editado. Então, se tiver algum erro, é assim que é. Beleza? Hoje nós vamos falar, claro, tem um monte de gente mexendo o saco por um monte de coisa que eu não gravei semana passada. Eu não estava afim de gravar, eu só faço essas coisas quando eu quero. É isso que é liberdade, eu acho. Mas um monte de gente ficou me cutucando pra falar do caso do lutador de jiu-jitsu, pra falar agora do Flow, certo? Do caso que aconteceu aí da entrevista do Flow, BBB, bababá, BBB, bababó e bububu, certo? Mas eu não vou comentar, infelizmente, a morte do rapaz, tá ligado? Porque, mano, esses bagulho tem outras nuances. Deixa pra investigação resolver, tem outras nuances aí. E vocês vão acompanhando o caso. E aqui também não é plantão jornalístico de emissora de assassinato e de... Também não, entendeu? Então também não estou afim de fazer concurso pra dar tena. Mas vamos comentar o bagulho do Flow aí, a entrevista do Nazarento, né, no Flow, beleza? Cinco horas e pouco de mentira, de escapismo, tá ligado? De falsa dinâmica, de comparativismo barato, né? De, mano, enfim, de tudo aquilo que esse governo tem e que boa parte da população parece que gosta e que vai com ele também. Ou a gente tem um povo muito ingênuo, tá ligado? Ou a gente tem uma parte da população mesmo que é ruim mesmo e gosta disso aí mesmo e já era também. Ou a falta de estudo, de cultura, de informação, de trocar ideia com os pais, com os avós, com as pessoas mais escultas. Aí dá nessa merda aí, né, mano? 30% dos votos que agora parece que é um pouquinho mais, né? E muita gente veio me perguntar, pô, mano, você acha que isso não impacta a votação pra cima do Bolsonaro? Você acha que o Flow deu bola dentro, bola fora, tal? Eu vi muito comentário na internet, rapa, eu acompanhei há 5 horas e pouca, certo? Ao contrário de muita gente que viu 10 segundos, 20 segundos e quer comentar, que eu acho horrível o cara falar que é jornalista e viu lá meia hora e quer comentar. Ah, eu vi dois cortes e quero comentar. Cada um, cada um. Mas acho que pelo menos tem que assistir a entrevista inteira pra poder falar alguma coisa que seja, né, mano, o que aconteceu de fato, certo? Deu uma puta audiência, também por quê? Por que que deu muita audiência? Ah, Ferreza, deu mais audiência que a do Lula agora, bababá. Ah, deu mais audiência, rapa, porque esse presidente, ele é mais dinâmico em mídia social. A gente sabe disso. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores tá apanhando em mídia social faz tempo. Não tem dinamismo nenhum. Até o Ciro é melhor que os caras, velho. A campanha do Ciro é muito mais dinâmica que a campanha do PT em mídia social, entendeu? Então o engajamento desses caras aí, bolsominos, é muito maior também, entendeu? Os caras têm muito mais engajamento. Os caras comunicam melhor. Eu imagino tanto de grupo desses caras que ficou compartilhando. Eu conheço caras que têm 800 na 900 pessoas em grupos. De direita, mano, de 800 a 900 pessoas, mano. Ah, mano, mas como comporta? Comporta que um grupo conversa com outro, os caras escalam no WhatsApp, tá ligado? Os caras escalam o bagulho. Os caras têm as técnicas de escalar isso aí. Até o controle do WhatsApp tentando ali controlar, não dá jeito, porque os caras acham jeitos de ter vários grupos dentro. Você viu lá. Bom, você viu o Bolsonaro um dia mostrando aquele tanto de grupo que ele tá. Então assim, tem muito mais engajamento, tem muito mais gente compartilhando. E vamos falar a verdade, né, mano? Faz tempo nesse país que coisa ruim é muito mais compartilhada que coisa boa. Ah, mas você tá falando que a entrevista do Lula foi melhor? Não, não foi. Ridícula a entrevista que o Lula deu lá. Não foi entrevista aquilo ali. Foi uma explanação. O Lula falou no PodPá durante duas horas e meia. Ele falou, ligado? Qual a diferença que eu vejo na entrevista do Flow? O Igor fez várias tentativas de tentar trazer pro debate, né? Tentar dar uma encurraladinha. Foi muito educado. Claro que foi, mano. O cara foi lá no programa do Caio em vez de ir na Globo. Você quer que o cara chegue lá e vai escorraçar o convidado em meia hora? O cara também tem uma empresa, tem uns balcões pra tocar, certo? Então o cara foi muito educado, foi cavaleiro. Foi gentil demais até. Às vezes foi, mas, mano, é o do Flow. Não é diferente de ninguém que foi lá, tá ligado? Até o cara mais absurdo que você imagina foi lá. Eu sei lá, se tem mais absurdo que o Bolsonaro também? Não sei se tem. Mas o cara mais absurdo que foi lá, os caras tratou da mesma forma. Não é um bagulho pra embate, não é um bagulho pra brigar. É uma conversa, como eles já falaram mil vezes, que o programa é. Ah, não é um programa jornalístico? Não é um programa jornalístico. Mas lá, eles tiveram muita responsabilidade de pôr a tarjeta, de falar pra gente pesquisar mais, pra quem tá acompanhando ver se é verdade. Muitos momentos, o Igor não falou praticamente que o cara é mentiroso, mas foi lá e falou, mano, mas isso aí tem a coisa científica. Aí o cara vai lá e fala do laboratório, entendeu? Profundidade política o Igor não tem. O Igor não tem profundidade política. Assim como eu não tenho profundidade de videogame, entendeu? Mas às vezes a gente não comenta de game também? Às vezes a gente vai entrevistar uma pessoa que comenta de outra coisa? Então assim, não tô passando pano pro cara. Mas o cara foi lá com o que ele tinha. Levou um monte de papel, um monte de coisa escrita. Ligou, deve ter feito reuniões ali pra ver conteúdo, porque ele tava preparado pra alguns conteúdos, mas pra outros não tava mesmo, porque não é a profundidade dos caras, tá ligado? O cara entrevista artista, entrevista um monte de gente diferente. Vi muita live, muita react, feito com ódio, tá ligado? Feito com ódio, que não é só pro Bolsonaro, mas pro programa que entrevistou também. E mano, na moral, se daqui a pouco os caras levarem o Lula, e aí, aí os caras vão odiar ou vão amar porque levou o Lula, tá ligado? Quem tem um programa que nem o meu aqui, mano, eu já trouxe o cara do PDT, do PSB, não sei o quê, trouxe um monte de gente diferente aqui, tá ligado? E eu já falei várias vezes, não é porque o cara vem aqui que eu tô dando aval pro cara, tô concordando com o cara, tá ligado? Então assim, eu tenho um viés mais de chamar na xinxa, de trocar ideia, tanto que aqui eu já falei até pro pessoal do avesso aqui, falei, mano, quando o convidado chega antes, não deixa entrar, mano, quando for político e tudo, porque o cara quer pegar intimidade com a gente, o cara quer pegar intimidade comigo, pra na hora que começa o programa, o cara tá legal. Perguntou, você gosta do Vasco? Não tem um time não, porra. Não, mas você frequenta a igreja, não tem religião também não, eu tento escapar pra poder chegar aqui na hora e ter um bagulho mais de debate, entendeu? Mas esse é o viés do meu programa, não é o viés do Flow, tá ligado? O viés do meu vlog é a mesma coisa, é contestação, é olho no olho, e o bagulho do Flow é mais um bate-papo, não é nem entrevista, é mais um bate-papo. Tanto que muita gente que sentou lá, os caras não tinham noção de quem era. Os caras são doidos mesmo, os caras entrevistam uma porra do Sheik, não sabem quem é, entrevista, entendeu? É a dos caras. Agora o Igor tentou se preparar, tinha um monte de papel lá, fez umas perguntas bem, bem interessantes, eu achei, tá ligado? Agora, mano, tinha a porra de um verme dando entrevista. E isso não tem como a gente falar que não é, tá ligado? Tem um cara manipulador, um cara que não é culpado de nada, um coitado, um coitado, aquele que leva coito, né? É um coitado. Porque o tempo todo ele tava o quê? Não, não deixou eu trabalhar? Não, isso aí não fui eu, eu não aprovei isso aí. O fundão, orçamento secreto, não fui eu. Como não foi, mano? O cara fez toda a base trabalhar pra ele. Todo mundo sabe disso, tá ligado? Muita gente sabe disso, mas na hora ali vai passando e foi passando. Bom, cinco horas de absurdo. O povo brasileiro também tá fazendo as suas escolhas. Dá medo. Dá medo? Dá medo, mano. Eu acho que, inclusive, a gente tem que reforçar as campanhas aí das pessoas que a gente gosta, que apoia. Já falei isso aqui no vlog várias vezes. Não dá pra bater palma pra maluco. Temos que falar das coisas construtivas. Às vezes a gente traz um puta convidado aqui no avesso, aí dá pouca audiência. Por quê? Os caras tão vendo todos os inimigos lá, mano. Certo? Às vezes a gente faz uma pauta aqui no vlog pesada, o cara não dá ibope pra ver inimigo no outro vlog lá. Então também tem que fazer as escolhas, rapa. As escolhas são suas. Vocês que têm que direcionar a escolha também. A gente tá pondo conteúdo. Se dizer que não tem conteúdo bom na internet é mentira. Certo? Mas se tinha tanta gente numa live ou em outra repercussão, é porque você estava interessado também. Beleza? É isso aí que eu acho. Certo? Põe o seu ponto de vista também aí, que até você me ensina também, me dá umas informações melhor. Sobre as outras coisas que teve na semana, não vou comentar mais nada não, porque o bagulho não é plantão jornalístico, isso aqui não é sede da CNN, não é Jovem Clã, não é porra nenhuma. A gente fala o que a gente tenta meio saber mesmo. E olha lá que eu não tô sabendo de muita coisa não. Um abraço pra vocês. o que a gente vai ver?